Para mim, a parte mais marcante que teve no training camp foi quando eles acordaram a gente 4 horas da manhã para ir correr, para ir lá para a fogueira. Tava chovendo, tava um frio, todo mundo cansado, com sono. Outro nível de time moçada, outro nível de excelência. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So I trust in love So I trust in love Now I'm giving you peace 1... 1... 1... 1... 1... Quem será contra nós? Só aquele que me fortalece Deus é minha voz Fortalece o libertador 2... 2... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... Música